Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais, Líder Santa Catarina e do Sistema Catarinense de Comunicação, SCC-SBT. Meu nome é Larissa Linhares, sou empresária e presidente do Líder Mulher Santa Catarina e o nosso objetivo é levar até você mais informações e conhecimento acerca de empresas, líderes e marcas catarinenses que se destacam nacional e internacionalmente em seus segmentos, impactando e fortalecendo ainda mais o nosso mercado e a nova economia. E nesse mês de março, apresentamos uma série especial com importantes lideranças femininas do nosso mercado. Mulheres que possuem uma trajetória inspiradora, baseada em inovação, coragem, ousadia e gestão transformadora. E hoje nós vamos falar sobre uma paixão nacional e pessoal também, o café. E o comando de uma marca que é sucesso constante nesse segmento. Estamos recebendo aqui a grande empresária, que faz parte do Conselho Líder Mulher e é uma inspiração para todas nós, Luciana Melo, fundadora e CEO da Rede Café Cultura. Seja muito bem-vinda, Luciana, muito obrigada pela presença. Bom, Larissa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. É um prazer estar no Líder e no Líder Mulheres, para inspirar cada vez mais. Eu que agradeço estar aqui. Que bom. Luciana, com certeza a grande parte do público que está nos assistindo já conhece a marca e é fã. É de senso comum que o Café Cultura possui uma legião de fãs e lovers da marca. Conta para nós um pouquinho, para quem já conhece a trajetória da marca e para quem ainda não conhece, um pouquinho da história de vocês, o porquê que vocês decidiram vir para Florianópolis, como foi abrir a primeira unidade, como foi unir a paixão ao café com o negócio de vocês e o propósito do Café Cultura. Legal. Acho que para contar um pouquinho da trajetória da marca, toda empresa inicia com os empreendedores e a nossa não é diferente. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu nasci, cresci em Minas, sempre fui muito inquieta. Vou estudar em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, trabalhei no mercado, trabalhei em multinacionais. De São Paulo eu fui para a Califórnia. E no período em que eu estava em São Paulo, eu sempre vinha muito veranear em Florianópolis, em Floripa. E aquilo sempre esteve comigo. Como eu posso ir morar um dia em Florianópolis? E nessa minha ida para a Califórnia, fiquei um ano estudando, quando eu retornei ao Brasil, eu teria que retornar para São Paulo. E aí um fato novo é que eu retorno com o meu namorado na época e eu não podia colocá-lo em São Paulo, porque ele voltaria para a Califórnia. Então, a gente decide, juntos, vir a Florianópolis, que já estava no meu inconsciente desde a minha universidade morar em Florianópolis. E assim a gente veio para Floripa para construir uma família, construir uma vida juntos aqui. E aí começa a nascer o Café Cultura. O Josh, meu marido, sócio, pai dos meus filhos, tinham o sonho de ter um café onde fosse ponto de encontro, todos os povos e as culturas se encontrassem. E tinha uma loja pequena na Lagoa para vender. E assim a gente fez. A gente comprou a loja, trabalhou por um período pequeno, colocou a loja abaixo, reestruturou. E aí acho que entrou muito parte de mim. Vamos organizar, criar uma marca, ter uma arquitetura. Então, desde a primeira lojinha, que eram 40 metros quadrados ali na Lagoa, a gente sempre olhou para que fosse uma marca. Eu sempre tive esse olhar de marca. E assim nasce o Café Cultura, como nessa garagem ali na Lagoa. E ano a ano a gente foi crescendo ele. Durante aí os nossos 10 anos de trajetória como operador. E todo ano a gente crescia um pouquinho, né? Então foram, nesses 10 anos, alguns passos. Se tornar uma microtorrefação, fazer a gestão do café, crescer para a segunda loja, aprender muito sobre a operação de loja. Até que em 2014 a gente inicia a nossa trajetória como franquia. E mergulhar de novo num desafio, né? Então, todos os anos a gente se desafia a algo novo. Que legal, Luciana. Eu até quero saber melhor, para o público entender melhor também, qual o modelo de gestão hoje do Café Cultura e quais os principais produtos e serviços da marca? Sim. Bom, pegando o gancho ali na breve história, a gente hoje está... Hoje nós somos gestores de marca com um modelo de negócio e um know-how nesse modelo de negócio. A gente tem um foco no consumidor. Essa é a parte que faz o serviço, que vende as franquias, que vende as lojas, né? Porque durante o período em que a gente se consolidou quanto modelo de negócio, uns 10 anos, agora franqueadora, e é isso que a gente faz, uma empresa de varejo voltada para o sistema de franquia, mais uma microtorrefação. Porque a gente entende que dentro do nosso negócio, nosso principal produto, que é core, deve estar sobre a nossa gestão, toda a cadeia. E além de franquias, hoje a gente tem uma área que a gente chama de multimercados. Nós também estamos em outros canais de vendas. Você encontra hoje já a gente no Angelone, nos empórios, mesmo em restaurantes, onde já começou a abrir o leque também de negócios. Isso, a pandemia trouxe para a gente os novos canais, tanto digitais quanto físicos, e agora ele nos acompanha. Muito bom. E a questão de produtos e serviços, quais são os de linha de frente hoje? Os produtos, a gente tem, nosso principal produto é o café, quanto produto, toda a linha de cafés em grãos, cápsulas, café gelado. Os serviços é o que a gente ama fazer, porque a gente é apaixonado por servir. Então, assim, o serviço nosso está direto ligado às nossas lojas. Então, quando eu falei da empresa gestora de marca, é isso que ela faz, ela é apaixonada em servir. Então, toda a base dela é treinamento, é cultura desse... Somos apaixonados em servir para os franqueados, para a equipe desses franqueados. E a vontade já de tomar um café, hein? Luciana, os cafés especiais com blends exclusivos são o destaque da marca, né? Eu queria saber um pouquinho como funciona esse processo, como funciona esse ciclo do Café Cultura. E, Larissa, aqui daria um programa todo. E um programa com o Josh, eu acho, porque... Vamos convidá-lo. O café é o coração dele, é o que move. Mas, breve, hoje, como eu te falei, a gente faz a gestão da cadeia e a maioria das pessoas talvez nem conheça que o café é um fruto. O café é uma fruta que dá num pé. Então, tem todo um campo por trás, toda uma origem que vem com esse café, né? E hoje, a gente vai desde o cultivar, que vocês vão ver dentro do nosso manifesto de empresa, a gente cultiva, a gente cuida desse fruto, a gente colhe esse fruto, traz para Florianópolis, torra, e ali dentro da torra a gente tira o que tem de melhor no grão, o perfil dele, para que a gente leve e entregue ao nosso consumidor um blend equilibrado entre aroma, doçura, acidez, o corpo. Esse é o principal blend da casa, mas a gente também tem microlotes, que são limitados e que são marcantes. Então, a gente tem o equilíbrio e o ousado lá dentro dos nossos cafés. Que delícia. Vamos falar de números um pouquinho, Luciano. Números e abrangência do Café Cultura. Quantas unidades são hoje, em quais estados, além de Santa Catarina, quantos colaboradores, as principais premiações e os principais números que você pode destacar para o público entender um pouquinho mais sobre o impacto que tem a marca Café Cultura. Bom, hoje a gente tem aí abertas 37 lojas. Hoje inaugurou a loja de Joinville. Hoje? Hoje a gente está na principal cidade catarinense, uma parceria com o Garden Shopping. Somos 37 unidades, sendo quatro estados brasileiros, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A base da marca, as 22 unidades, estão em Santa Catarina. Aqui é a nossa casa, onde a gente nasceu e cresce, se fortalece cada vez mais para que a gente possa alçar esses voos que a gente deseja tanto de ser essa grande marca brasileira, poder representar o Brasil como marca de café, ter aquele orgulho, não só como produtores de... Porque o Brasil é o maior produtor de café, o maior exportador, mas não tem uma marca nacional de relevância que a gente possa falar, pô, somos brasileiros. De relevância internacional. E essa é uma meta, então. E é aí que a gente quer chegar. Ficamos muito orgulhosos. Somos premiados desde o início da nossa trajetória. A gente tem aí muitos prêmios, 10 anos de Veja Santa Catarina, prêmio de branding, talvez uma das mais premiadas no Brasil quanto rede de cafeteria. Agora a gente começa a alçar os voos fora dos prêmios de Santa Catarina. Esse ano a gente já ganhou também em Curitiba, no Rio. Somos chancelados como pela BF, que é a Associação Brasileira de Franquia. Nós temos o selo de excelência no franchise. E aqui a gente trilha os nossos caminhos ano a ano nos prêmios também. É muito orgulho para todos nós catarinenses e brasileiros, né? Nesse cenário, Luciana, você que já atuou no marketing de grandes empresas multinacionais como Gillette, Canon, por exemplo, e tornou-se uma liderança muito expressiva frente ao Café Cultura, né? Tendo essas diferentes experiências e desafios de gestão. Me conta, conta para nós aqui quais são as características desse blend de sucesso que é a marca Café Cultura e que outros líderes também podem se inspirar. Bom, acho que o que eu vou te contar desse blend talvez não tenha tanta novidade assim, mas é difícil às vezes para a liderança entender isso, né? Eu acho que o primeiro que me moveu e me trouxe foi a coragem com uma pitada de ousadia. Essa coragem, essa vontade, o acreditar, porque muitas vezes a gente não acredita e aí você tem que acreditar, ter perseverança, perseverar, porque são muitos não. e é muito mais não do que sim. Então, esse acreditar, essa perseverança, colocar execução, porque também só ter coragem, botar ousadia, acreditar, perseverar, não funciona, tem que executar. e na execução, gerir, né? Parece, não é uma forma super simples? Super simples. Inclusive, você e o Joshua, seu marido, né? E sócios, são líderes e gestores extremamente dinâmicos, né? Extremamente inovadores. Então, com certeza, muitos movimentos de ampliação vêm aí pela frente. Quais dessas novidades você já pode antecipar aqui para nós? Bom, a gente, acho que no arquétipo nosso e no arquétipo da marca tem essa inquietude, esse desejo de estar sempre na frente. Inclusive, esse mês de março, a gente vai estar no SXSW, que é um festival, é o maior festival de criatividade do mundo hoje. ele une cinema, música e muito conteúdo, sempre olhando para o futuro. Então, a gente está sempre olhando para o futuro. Talvez é por isso que a gente esteja aqui juntas. Exato. Mas, assim, do que eu posso te dizer de concreto agora, tem muita loja nova aí para vir. A gente inaugura aí numa média de uma, duas lojas por mês, tanto Rio, Porto Alegre, Santa Catarina. chegamos, vamos chegar em Chapecó também. Que coisa boa. Notícia para Chapecó. E acho que o grande marco desse ano para a gente, desafiador, é a gente chegar em São Paulo, na grande capital. A gente tem como objetivo até o final do ano iniciar o projeto São Paulo. Mas, como tem o nosso lema ali nas sacolinhas, muitas coisas boas estão por vir. E nós queremos acompanhar toda essa trajetória. Luciana, você como uma grande líder, uma mulher executiva renomada, qual a sua visão sobre os desafios das lideranças femininas? Quais as nossas características naturais e profissionais que você pode destacar dentro do ambiente corporativo? E quais os benefícios de nós termos uma maior representatividade no mercado? Acho que sim, do prisma de você estar lá dentro. Depois que você está lá dentro, os desafios são os mesmos das mulheres e dos homens. Não vejo diferença quando você entra. Acho que talvez o desafio da mulher comece um pouquinho antes no modelo de sociedade que a gente foi construída. Então, acho que é voltar um pouquinho lá atrás na nossa sociedade, na nossa cultura. Talvez seja o principal desafio da mulher, que ela deixou de ser só do lar. Ela continua tendo filhos, ela continua sendo esposa, ela continua tudo que ela foi criada para ser, mas hoje ela também é uma profissional. Esse é o primeiro desafio. Uma vez dentro do mercado, os desafios são iguais. A mulher, ela se exige muito mais, acho que por toda essa trajetória. E quanto mais a gente crescer quanto liderança feminina, o mundo só tem a ganhar. Acho que vai ser uma evolução da nossa sociedade quanto mais liderança feminina a gente tiver. Porque biologicamente, o homem e a mulher são diferentes e são complementares. Então, quanto mais mulher e o homem tiver, isso vai ser um complemento que vai gerar uma sociedade talvez mais organizada, mais sustentável e todo mundo convivendo em equilíbrio. Perfeito. Eu gostaria também de saber, Lu, dentro da sua trajetória, quais os principais desafios? A gente está falando de liderança feminina, do nosso papel de mulher dentro do mercado. Então, dentro dessa sua trajetória, que é linda, que é muito inspiradora, qual o seu principal desafio? Qual a sua principal inspiração? eu acho que como desafio, eu não tenho como elencar um desafio, porque sempre foram vários desafios e a gente é meio picado por desafios, a gente é movido por eles, então, são muitos desafios. Eu não tenho como te elencar um. Agora, como inspiração, acho que a primeira inspiração que a mulher tem é a mãe, e eu vi a minha mãe lutando para criar as três filhas mulheres e estar dentro da sociedade e manter a família, então, acho que assim, a principal inspiração dentro da família é a mãe. Depois que eu comecei a crescer e ter mais esse contato com lideranças femininas, acho que a gente tem aí no Mulheres do Brasil uma grande liderança, Luiz Helena, e com elas, inúmeras delas, acho que o Mulheres do Brasil traz para a gente um pouco essas inspirações e é isso, assim, é muito bom ter mulheres que nos inspiram cada vez mais. Perfeito. E para finalizar, Lu, qual o impacto que você enxerga em entidades justamente como Lid Mulher e várias outras iniciativas para a equidade de gêneros e o fortalecimento do nosso papel dentro do mercado hoje? Bom, o que eu acredito é que cada vez mais trazendo visibilidade para isso, cada vez mais isso se tornando protagonista, a mulher, ela se encoraja de vir também para esse mercado e isso em algum momento se acomoda dentro daquele modelo de sociedade que eu te falei aqui, ele se acomodando, a gente não vai ter mais Lid Mulher e nem Lid Santa Catarina, a gente terá Lid Santa Catarina somente, é isso que eu... Trabalhamos para isso. Que eu acredito. recebemos hoje Luciana Mello, ela que é fundadora e CEO do café, da Rede Café Cultura, conselheira do nosso Lid Mulher, o que é uma grande honra para nós. Muito obrigada, Lu, por compartilhar conosco a história fantástica de sucesso da marca, a conversa foi ótima, esperamos que você também tenha gostado, você pode nos acompanhar a nossa série Lid Talks Liderança para o Futuro no portal SCC10, aqui na TV aberta, no canal SCC SBT e nas nossas diversas plataformas e redes sociais do Lid Santa Catarina, o maior grupo multissetorial do Estado. Até o próximo encontro. Lid Talks